Amém. Ai, é, o que você fala? Não é uma, só a... É, a gente, é cidade, você é cidade, tem? A cidade não. Nada? A gente usa indústria e estrutura de dados, claro que é bem, você é um web, pequeno publicador e silencioso. É, aqui ó, aquela, aquela vergonha dele, né? E aqui, as cabelas ficam, tem pé, vai com cabelo. Aí, sua, a lipoça! Tá, mas não deu qualquer. Como é que as cabelo não é? É, não, não, não vejo queijo! O que é isso?